Oi pessoal! Temos um convidado especial! Alô! Hoje vamos fazer uma partida, o clássico sul-americano Não vai ser o clássico Barcelona e Real Madrid não Deixa eu ver aqui, a das seleções eu vou pegar o Brasil galera E ele vai pegar a Argentina Não me odeia porque eu to pegando a Argentina Eu sou do Brasil Mentira, na verdade Lembrando pra vocês que o canal dele, ele faz um outro canal comigo ainda Que se chama BC Gaming Eu vou com essa conta, eu vou comentar Eu vou comentar no nosso canal Quer dizer, eu vou comentar nesse vídeo Deu se ver nos comentários no tal de BC Gaming que estiver no canal dele Pra ser mais fácil de achar o canal dele Daí se o cara parar de mexer, eu vou poder mudar por 4 minutos Legal E vamos começar Vai ser uma bela partida do Brasil e Argentina O canal? Que? Só botou profissional? Aham Porcaria Por que? Não importa Não importa Ok, vamos lá O talento meu Olha o talento Olha só o Kalito Seves A gente já esqueceu de mexer no time Que? Que errou total Ok, então vamos fazer isso agora É Ok Ok Deixa eu ver Mar, Hulk, William Ah, com você então tudo deu certo Ah, com você então tudo deu certo Ah, com você então tudo deu certo Ah, o acueiro não tá tudo com o jeito Agora é mais rápido mas o Julio não aguenta mais Que danilo Ah, a gente ta o Dani Alves Deixa eu ver Marcelo de 33 Aham Tiago Silva não tá Claro O Dunga burro não chamou a melhor defesa do mundo Mas é normal, galera É normal Aham Olha lá o Kaká aqui Aqui tá o Kaká Vamos pegar o Kaká galera O Kaká vai jogar com o atacante Que? Que zaga que não corre Não, vou colocar o Kaká no segundo tempo, galera Kaká ainda vai entrar no segundo Miaaaam Aham Aham Tu começa Tipo, não me engana Ah, tu começa Verdade Eu vou dar uma coisa assim Qual que o Tevis no meio do campo? Como sei né Eu ia fazer Que ele joga-te mais no meio do campo Eu vou dar umas mudadinhas ali Ok Pode dar uma demanda aí, não? Não Eu mexer no meio do campo Porque eu tô com mudadinha Aham Galera, deixa eu ver, Alisson ou Marcelo Gostia, vamos ver aqui, eu não sei quantos goleus é melhor, eu ouvi muito bem falar do Marcelo Gostia e Marcelo, eu ouvi muito bem falar do Alisson, vamos ver, o Gostia é um pouco melhor no FIFA, mas vou deixar o Alisson já que ele tá com o bicho tudo lá. Tocar um goleu é fazer uma toca, é fazer uma toca necessária, só um segundo, galera. Ok, perfeito, tá pronto? Vamos lá, vai começar, vai começar, estamos jogando no estádio do River Plate, na Argentina, em Buenos Aires, eu acho. Ok, vamos lá, Neymar, Neymar Lenda, Neymar Libra, posso para Marcelo, Marcelo vai passar Hulk! E zoou! E zoou! E zoou! E zoou! E gente, no nosso canal que a gente tá fazendo agora, a gente não joga futebol, mas se vocês forem lá e vocês querem que a gente não jogue futebol, a gente não. E se vocês se perguntam por que eu... É que vocês me pedem para fazer vários vídeos diferentes, mas eu não posso fazer todos. Nesse game que eu faço um montão de vídeos diferentes, é só pedir lá e eu faço. Então vão lá, vocês vão gostar, galera. Meus 70 suscais vão também lá. Já vi 6 suscais lá, vão ter 76. Tá bom? Fiz isso. Então de vez, tipo assim, deixar no comentário, joga isso, joga isso, você veio para o nosso canal lá. E fiz isso lá no nosso canal lá. Exatamente. Porque daí o Bueno também vai participar. E o Gustavo? Quem, o Gustavo? Quê? Eu não acredito que ele perdeu, eu não acredito que ele perdeu. Esse cara é muito ruim. Ah, não cara, é uma lenda. Quem que perdeu? Acho que foi o Hulk que perdeu ela. Não foi assim, eu estou com um... Como é que você não consegue pegar a bota? Bom... É... O que? Vamos, Neymar! E é falta! Aqui, o Romeu salvou! É Romeu! Daniel Alves... Ah, e aí! Messi não, Messi não! Vamo, Marcelo! Vamo, Marcelo! Falta! É pérulte! É pérulte! E é pérulte! Eu não acredito nisso! Só podia, com o Marcelo na zaga, só podia ser, né, galera? Só podia ser! Com o Marcelo na zaga, só podia ser! Só podia ser! Só podia ser! E é gol! Na Argentina! Só podia ser! Só podia ser! Que quisesse! Que nem na vida real! Mas não foi! E ninguém tá nem aí! Ok, vamo lá! Ninguém tá nem aí! Vamo! Que vamo lá, Brasil! Ahn... Marcelo! Nemá, Nemá! Nemá, Nemá! Vai passar! Isso é demais! Você matou Nemá! Eu machuquei Nemá! Isso é marcação pro Nemá, meu! É, Nemá! Não sei! Não pode mexer! É marcação pro atacante! É marcação pro Nemá! Falta! O que? Expulsa aquele cara que matou o Nemá! Finalmente é o malheiro! A mim parece o que está fazendo o Lábito! É muito fácil que ele machucou o Nemá! Não! Nemá também! Não! 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 É isso! Davi Luís fez alguma coisa! Também conhecido como Bob, deren o que é o do Simpson! Né? Não, não é bem! Ah, todo mundo compara ele com um personagem do Simpson! Que não conhece a história! É, ninguém compara ele com um personagem do Simpsons! Só você! Tá bom! Faça lá, faça lá! Faça as coisas das palavras nos comentários, galera! Tchê! Resolou, tira! Ok, vamos lá, Oscar. Não deu! O que? O menino Oscar, ele joga demais, né? Volta! Ok, vamos lá, vamos lá! Ai do céu, a gente... Eu vou ganhar essa partida, porque o Brasil é Brasil, meu! Brasil, 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 Brasil! Alisson, que não é goleiro bom suficiente para a seleção, mas ir daí! Oscar, ir daí! Neymar... Vamos ver se isso não faz uma falta nele uma vez na vida. Chegou! Chegou do Neymar! Mas os Vibers foram bonitos, eu to aprendendo os Vibers. Olha só os Vibers da estreia! Nossa, tem Vib ali, pô! Daí ele me deu o gol! Ai quem só sabe fazer gol com o R1, porque ele não sabe chutar direito, então não sabe. Tá maluco? Ele não sabe chutar direito, então precisa usar o R1 para roubar... R1 não é roubar, é para deixar mais bonito o teu gol! Não, só para você ter certeza de usar o gol, porque você não é capaz de chutar a bolha ainda. Ai da ver... Não tem tudo a ver, porque você chica um canto. Não é problema que você não usa o R1? Mas é um problema que você está roubando o problema. Isso não é roubar! Gente, deixa aí no comentário, é roubar ou não é? Não é! É roubar! O que é que você falou na família, ninguém é economista. E eles não devem ter escutado, já que o microfone é ruim. ACHO! Não, nossa, demorou hein! Demorou! Daniel, deslenda! Finge que vai ser uma roubada! Finge que vai ser uma roubada! Fingira! Fingira! Fingira sim! Fingira! Os caras não jogam nada, mas... Fingira que eu fingi que ele joga! Fingira! Você, então eu já fingi, eu fingi que eu estou no lugar de fingir. Fingira. Fingira. Fingira! Nossa, e daí você fala que eu não sei chutar! Ha! Olha aí o meu! Ha! Ha! Olha eu! Olha eu! Oh ele é graça! Olha eu! Eu não teria sido! Não, você pode triggar o campo inteiro, tanto que você aperte o ar num fica um gol nojento! Eu acredito nisso. Fingoraça do caramba do Leymar. Olha só isso Não pode ter nem um pouquinho Dois Acabou Acabou a beleza O que você está fazendo? Alguém está tentando não chutar Oscar Fala quietiva Fala quietiva Hulk Eu chutei com N1 Fala quietiva Fala quietiva Fala quietiva Fala quietiva Fala quietiva Fala quietiva Ai do céu Caraca Vamos Brasil O campeão voltou O que é o briga? Eu adoro o briga Não sei porque você não vibra o campo inteiro com ele Mas beleza Não vai fazer Não vai valer Não vai valer Não acredito Agora está buscando apoio Nossa senhora Mas aqui é Brasil Você acha que vai fazer gol? Vai não Olha a sua torcida brasileira Olha que tem um goleiro ruim Nossa senhora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Marcelo salva tudo Salvou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso Dalí minister Ele bateu Que fota Jau maluco Ah não Calilitos MATES O William Banca O Trabalho está fazendo alguma coisa Eu estou de tusca Porque ele está jogando demais O Chelsea Os caras estão jogando nada Ele sim é banca Ele sim é banca perdão os carros cruzamento também acho que foi o único cruzamento que eu fiz na Pacheta amigo, por que você foi parar de correr? ai calma, você viu que minha zaga é feita? oscar, oscar, oscar carataria virar, olha oscar passou bem mentira quando eu achava que ele fez alguma coisa eu errei, eu me enganei quando eu achava eu fiz R1 e errei, corte pela desculpinha corte pela desculpinha eu não vou, eu estou lá dentro, o giro pode falhar ai, ferrou não, não, impedimos não, não, não mentira, mentira que agir bom, né? Fernandinha boa, Fernandinha não acredito e a gente ainda está tentando empatar esta coisa a gente ainda está tentando ir perder William é, William é, William é, William é, William é, William aqui é William aqui é William o William Reserva, aqui o William, o que que eu to falando, não galera, é que antigamente eu detestava tanto pra ele, que ficou gravado na minha mente o William Reserva, desculpa só, William titular absoluto do Chelsea, não te escreva, não joga bem esse argentino, e acabou, e acabou, 2x1 Brasil consegue a vitória, até falasse que isso aconteceu na vida real com o Neymar carregando o time pra ganhar a Argentina, até parece, mas tá bom, ganhamos, uhu, é não, esse é o melhor jeito de comemorar, batendo palmas, e daí quando você perdeu, você estala o dedo, ok galera, obrigado por ter visto o vídeo, deixem seu like, também comentem se vocês não gostaram de alguma coisa, também me falem que o R1 é roubado ou não é, então tchau!